Oi, pessoal, tudo bem? A gente vai trazer pra você, a partir de agora, atualizações sobre a polêmica envolvendo o Will Smith e o comediante Chris Rock na famosa cerimônia de entrega do Oscar. Você lembra do que aconteceu, né? Durante a cerimônia do Oscar, o Will Smith levantou depois de uma piada de mau gosto de Chris Rock e deu-lhe um bofete na cara, coisa que viralizou nas redes sociais e trouxe à tona um tema muito importante, que é exatamente de piadas de mau gosto, ainda mais envolvendo a esposa de Will, que tinha uma doença, a alopécia, que envolve principalmente a queda de cabelos. Depois de tudo o que aconteceu, havia muita especulação sobre o que ia acontecer também com o Will, se ele perderia o Oscar. Mas isso foi colocado bem distante, com uma possibilidade praticamente nula, segundo The Hollywood Reporter. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas também disse que Will deve sofrer algum tipo de sanção, mas nada que envolva a perda da estatueira. Will Smith pediu desculpas, relatou o que aconteceu e disse que o que ele fez é completamente reprovável e que se sente envergonhado por isso. A esposa de Will, Jada Smith, não falou nada a respeito, mas a gente quer saber o que você pensa de tudo isso, de tudo que aconteceu. Will Smith precisava ali ser punido mais duramente, mais drasticamente. O que você acha? Comenta, aproveita e participa com a gente, dando a sua opinião, é muito importante. Chega mais! Chega mais!